Três acidentes muito parecidos foram registrados entre a noite deste sábado e a madrugada de domingo em Erechim. O primeiro aconteceu na avenida 7 de setembro, quando o condutor de um automóvel modelo Ford Escort perdeu o controle do veículo e invadiu o hospital Unimed. Já o segundo acidente aconteceu pouco depois na rua Pernambuco. Desta vez, o condutor do automóvel modelo Gol bateu contra a entrada de uma loja de cosméticos e invadiu o local. Também durante a madrugada, próximo à sede da ABB, o motorista de um automóvel modelo Astra perdeu o controle do veículo e acabou invadindo os canteiros centrais da avenida. Nos três casos, ninguém ficou ferido. Os fatos foram registrados pela Brigada Militar e pela Guarda Municipal de Trânsito.